Irmãos e irmãs, tenho a oportunidade de participar pela primeira vez do Sírio de Nazaré como Bispo Auxiliar de Belém. Para mim esse momento é emocionante. Por isso eu agradeço a Deus a graça de poder peregrinar no Sírio com vocês no caminho da fé e da oração. O tema do Sírio é um convite à oração. Ensina teu povo a rezar. Maria é a mestra da fé e da oração. A Virgem de Nazaré é a imagem e o modelo perfeito da presença de Deus em nossas vidas. Da presença de um Deus vivo que nos ama a cada um de nós em particular. De modo atual, pessoal, infinito e misericordioso. Por isso creio que tudo é graça porque Deus é amor. Desejo que todos vivam intensamente as festas do Sírio de Nazaré com muita esperança, fé e oração. Que a Virgem de Nazaré proporcione a todas as famílias paraenses muitas graças e bênçãos divinas. Meus sinceros votos de Felicírio a todos.